Ai, ai, gente, é o seguinte, o que o Zinhonho quis dizer agora é que muitas vezes a gente faz alguma coisa e sempre espera alguma coisa de alguém, do fulano, do cicrano, espera um elogio, espera um aplauso, espera uma admiração, alguma coisa parecida. E isso atrapalha um pouco a nossa evolução quando a gente busca isso. E eu estou falando desse assunto, estou colocando aqui em tela, porque muita gente fala pra mim, poxa, eu faço, faço, faço as coisas em casa ou no trabalho ou qualquer lugar e ninguém reconhece. Aí eu te pergunto, você está reconhecendo o que você está fazendo? Você está feliz com o que você está fazendo? Porque parte desse pressuposto, você reconhecer a si próprio e você se sentir feliz com o que você está fazendo. Aí é o ponto principal, entendeu? Então, meus alunos amigos, é muito difícil quando a gente está... é muito bom receber elogio, é muito bom receber carinho do que a gente faz, é muito bom receber resposta positiva. Mas antes disso, você tem que enxergar tudo isso no trabalho, o que você faz, nas exceções do que você faz. E se você faz isso porque você gosta, não importa mesmo se vão te dizer, ai que bonito, ai que bom, gostei, não gostei. E o problema maior é quando a gente só dá atenção para o que está acontecendo de negativo. Com certeza alguma coisa positiva está acontecendo no meio de um monte de uma coisa negativa aí. Com absoluta certeza, algo positivo você encontra. E se você percebe que as pessoas que estão em volta de você só te criticam, te criticam, se você puder, se afasta. Se você não puder, veja o que você está fazendo para ter tanta crítica. Porque no meio de muita crítica tem coisas positivas. Esse é o ponto principal. Eu estou dizendo isso para vocês, gente, porque durante alguns anos eu tive um técnico de ginástica olímpica, que inclusive ele já faleceu, e nem lembro o nome dele, meu Deus, Gilberto. Esse técnico só me criticava. Sempre, eu nunca recebia um elogio dele, eu via ele fazendo elogio para um monte de gente. Por mais que a minha perna estivesse lá na orelha, por mais que o mortal estivesse sido mais alto, por mais que eu tivesse feito os movimentos perfeitos, por mais que eu tivesse ganho uma medalha de ouro, ele dizia, olha, faltou um negócio aqui. Depois que eu fiquei mais velho, eu entendi que todas as críticas que ele me fazia, que eu acatava, que eu entendia como uma crítica positiva, e eu internalizava e fazia, eu ganhava o primeiro lugar. E eu só vim saber isso muitos anos depois, porque eu conversei com uma parte da família dele, e ele falava que ele gostava muito dos meus movimentos. Que se dedica mesmo, e que realmente nasceu para aquilo. E se a gente começa a elogiar essa pessoa, ela começa a ser agredida pelos outros, por causa de vários fatores que o nosso sentimento acaba tendo, que a nossa cabeça acaba tendo. Várias coisas, ainda mais quando é criança. Criança é perigosa, criança fala o que pensa, criança fala o que quer, não tem filtro. Então, eu aprendi isso na raça. E quando a gente elogia alguém, se alguém não tiver uma boa educação, um bom equilíbrio, sobe na cabeça, e aí a pessoa acaba se achando mais do que realmente ela é. Então, vocês entendem? A gente tem que buscar o nosso autoelogio, a nossa autossuficiência. É isso. Então, gente, se você parar para analisar, você está sempre se autoajudando. Você está sempre fazendo alguma coisa. Mesmo que você não consiga fazer tudo sozinho, mas você está sempre trazendo uma autoajuda para você. E é isso que importa. Quando você faz um trabalho, quando você faz um exercício, e que você tem outras pessoas da família que você quer um elogio e que não consegue, faça a você o seu autoelogio. Diga que você está lindo, que você está bonita, que você serve para o mundo, que você ama o que você faz, ama essa vida. E não diga nunca, ah, eu não consigo, ah, eu já estou cansada, só de olhar, como eu vi numa live tão bonitinha, esqueci o nome do Instagram da menina que eu vi um dia desses. Então, assim, pensa nisso. A atitude positiva é o que move o seu corpo. Isso é verdadeiro, viu? Ah, gente, é o seguinte, é que eu coloco aí para começar. Eu aproveito para fazer minha unha também. Eu não esqueci da live que a gente vai fazer, tá? Lá no YouTube, das pessoas que compraram na pré-venda, tá bom? Vai ser assim o esquema. Eu não sei a data ainda, mas vai ser o ano que vem, claro, não vai ser esse ano porque não vai dar tempo. Eu quero fazer uma aula de ginástica com vocês. E vocês que vão estar lá, se tiverem algumas dúvidas, que vocês querem respostas mais imediatas, vai ser o momento lá, na hora do chat. Só que depois, eu quero conseguir entrar no Zoom para eu poder ver todo mundo e todo mundo me ver. Porque, aliás, vocês já me veem. Eu não vejo vocês. Nossa, eu queria um sistema com aquele monte de tela, assim, que nem aparece na grubo. Um dia eu vou ter um negócio desse. Um monte de televisão. Vamos abrir o Zoom, vou fazer aula e vou corrigir. Todo mundo. Já pensou que legal? Será que vai ser assim? Fiquei pensativo até no que eu mesmo disse. Teria que ter um monte de televisão. Aí, pelo menos, umas... Vamos dizer assim, umas 20 TVs. Que aí eu daria aula. A gente... Eu não sei nem como é esse esquema, mas tá na minha cabeça e eu já tô avisando que vou querer fazer isso um dia. Se essa situação perdurar. Perdurar. Mas se não perdurar, que eu espero que não perdure, tá? Que não continue, que não se estenda, que ano que vem, acabe. Eu poderia montar uma sala assim. E a pessoa que conseguisse entrar e se logar, essas 20 pessoas, eu conseguiria corrigir essas 20 pessoas. Gente, vamos pensar nisso? Que eu ia adorar dar aula e ficar de olho e falar fulano de tal, beltrano de tal, porque eu não saberia o nome. Mas o número das telas sim. Tela 19, aperta esse bumbum. Tela 15, encaixa aí o abdômen. Tela 14, estica a perna. E aí, vamos mentalizar isso aí? Porque quem mentaliza, realiza. E essa foi a minha palavra do ano. Mentalizar pra realizar. E eu tô... É uma mistura de sentimentos bem esquisita. Tô feliz demais de ter conseguido fazer todo o tratamento da nossa rainha brasileira. Eu e minha irmã, meu irmão, todo mundo junto. Quando eu digo eu, é todo mundo. Porque sem todo mundo não acontece eu. Sem eu não acontece todo mundo. Tá? Tchacatinho, 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 tá? É que eu lembrei. Desculpa, voltando, a gente tem que agradecer. Mas, ao mesmo tempo, se voltar pra uma concentração muito íntima de oração, de perdão, de seriedade. Porque 2020 foi um ano muito difícil e eu espero que nunca mais volte um ano como esse. Mas, ao mesmo tempo, também quero dizer que eu tô muito feliz porque eu encontrei vocês aqui. Vocês me encontraram aqui graças a Iarex. Gente, vocês têm que agradecer a Iara. Porque deu esse crescimento. Vocês acabaram tendo acesso porque a Iara, minha irmã, falou, não, Mário, você tem um Instagram. Eu falava, mas meu, o que eu vou colocar lá no Instagram? Eu não vou colocar aqui o que eu já coloco lá no YouTube. Porque, o que é isso? Ela falou, não, você vai falar de você. Como você chegou até aqui. Eu falei, meu Deus, mas que interesse vai ter? hoje vocês me mostram que vocês têm esse interesse. Porque a minha vida como a tua foi muito difícil, cheia de obstáculos, graças ao bom Deus, graças ao universo. Porque uma vida sem obstáculo é tão sem graça. Eu sei disso porque eu já vi gente sem obstáculo na vida e é tão chato. E um dia eu pretendo falar um pouco de algumas pessoas que eu já conheci sem citar nomes, né? Porque eu não quero ofender ninguém que pode até parecer uma ofensa. Porque eu já conheci pessoas, gente, na minha vida que uma casa maravilhosa, um casamento maravilhoso, uma vida equilibradíssima, financeiramente, uma saúde perfeita, mas estava triste. E dentro de várias conversas, inclusive era uma médica, eu comecei a perceber que eu falei, amiga, você precisa de obstáculo. Ela, como assim? Obstáculo? O seu cérebro precisa de desafio. Foi aí que eu botei essa pessoa. Tadinha, ela sofria comigo. Ela fazia hidroginástica, ela fazia natação, ela fazia estepe. Eu detectei coisas nela que talvez ela não achasse que ela fosse conseguir fazer que ela conseguia ou trabalhava muito para tentar e me mostrar. Então, o corpo trouxe para ela a sensação que ela sentia e que a gente sente quando faz uma aula de estepe como eu dei hoje ou quando a gente quer aprender um passo de dança e não consegue, é como se o nosso cérebro estivesse resolvendo um problema porque a nossa vida é preparada. A gente nasce para resolver problemas. Aliás, a gente sai de lá, né? A gente sai igual um bichinho já com um problema sério. Um líquido viscoso que a gente tem que, nossa, chegar lá, passar bilhões, furar um negócio ali e entrar tipo, entrei! Agora segura esse viado que ele vai. Calma, cara. É assim, esse é o primeiro problema da vida. Se você passou por esse, você passa por qualquer um, tá? E aí, o cérebro já é formado tendo que resolver um monte de problema. Quando você perde essa memória desse problema que você tinha para resolver, você tem uma questão que o cérebro busca aquela sensação. Um exemplo, você estava numa vida, uma época difícil, você tinha vários problemas financeiros, vamos dizer assim. Eu vou dar exemplo de mim mesmo, tá? Houve uma época que, nossa, vários problemas financeiros por erros e decisões minhas. Hoje eu sei que não era culpa de ninguém. E depois que isso melhorou graças a vocês, que a comida não falta mais, que o dinheiro para pagar a luz ou a água não falta mais, para poder acertar a internet não falta mais, eu me peguei meio depressivo. Eu falei, bicha, viado, o que está acontecendo? Comecei a procurar, pesquisar, procurar, pesquisar, e lembrei dessa minha aluna médica que era, é até hoje, neurocientista formada e a gente conseguiu achar pontos. Ainda lembrei, ela tinha uma filha psiquiatra que também fazia aula comigo, mas ela estava super bem porque psiquiatra, conhecia várias coisas, mas não conseguia aplicar em casa, então eu fui a ponte. Pensa se eu não aprendi coisas. E a pergunta, poxa, está tudo bem, por que eu estou dizendo isso? Porque eu li muito sobre isso no e-mail e recebi muito isso no meu WhatsApp. poxa Mário, o que você acha? É isso que eu estou dizendo, eu não acho, eu tenho certeza, porque muita gente aqui tem me perguntado, Mário, o meu médico quer saber o que eu estou fazendo, por que que melhorou? Por causa disso, você está usando a ginástica para tirar as gorduras cerebrais. Então, para não prolongar esse assunto, todo problema tem uma solução, toda depressão tem um gatilho e talvez esse gatilho quem puxe seja você. O exercício ajuda muito. Sente, a gente percebe que a coisa foi resolvida, nossa, é tão bom, é tão bom e todo problema tem uma solução. Até a morte é uma solução para muitos problemas de doença, de dores e tudo mais. Está faltando alguns obstáculos, está faltando alguns pontos e aí ela fica buscando aqueles momentos trazendo os momentos para que serve a ginástica, a autocompetição com você mesmo, é isso. Trazer essa cena. Viu falar disso? Pois é, eu falo muito disso. Gordura cerebral é problema que não existe mais e que ele está querendo voltar para te atrapalhar. Aí você tem que ver se esse problema tem que ter atenção ou se tem que ser só prestado atenção, entendeu? E me permita dizer o nome delas e eu gostaria muito de saber porque eu perdi o contato. Não lembro mais, era quando eu morava em Roraima, tá? Não sei mais nada. Nem o nome delas eu lembro direito, tá? Então, mas foi muito bom essa época. Faça ginástica que é o que o cérebro sente, não existe nenhuma igual. Para mim, a mistura de serotonina com noradrenalina que é da felicidade, serotonina que é do sono, porque quando você consegue a solução de um problema, isso é tão gratificante, isso é tão maravilhoso. Boa noite, Nina Bento. quem falar comigo aqui, que eu vi o negocinho descendo, eu vou mandar um boa noite aqui. Você vai saber resolver. Isso eu aprendi com essa psiquiatra que durante quase cinco anos nós trabalhamos juntos, eu, ela e a mãe dela. Foi maravilhoso, se ela me assistir aqui, espero que ela se manifeste. aí o que que eu faço? Bastante exercício, pro meu corpo sentir a sensação muito maior da dificuldade que eu tive no movimento, da dor e tal, será que eu vou conseguir? Aí acaba aquela sensação. Por isso que muito... Por quê? Jamais, deprê não, por que que eu vou ficar depressivo, por que que eu tô ficando chateado, não é? Se tá tudo em ordem, é aquela época da minha vida que tenta ser puxada, tenta seguir aquele ritmo, é muito melhor do que você fazer um exercício só por fazer. Porque dentro desse trabalho todo ritmado, você tá trazendo outras sensações pro seu cérebro pra você perceber. O que você tá fazendo pra se sentir feliz e o que tá acontecendo pra você se sentir depressivo, depressiva. Esse é o ponto que você tem que encontrar dentro da sua mente. que quando você encontrar o motivo do que tá acontecendo, só a ginástica faz isso. Ginástica. Eu tô dizendo isso em particular porque a ginástica com música, ritmo e tentativa sequencial de ciência no cérebro seria uma explosão de fogos. Eu sei de tudo isso porque aprendi com essa neurocientista só o que ela me contava e depois o que eu tô estudando. Que lindo! De qual sensação eu tô falando? A melhor de todas da solução de um problema. Essa sensação que o cérebro cria, essa sensação então eu tô dizendo tudo isso, tá? Tá tudo bem, Nina Bento? Um beijo, mamãe tá ótima, tá lá no quarto. Eu tô dizendo tudo isso, gente, pra você com relação é que às vezes você cria o corpo e criando a consciência corporal. Certo? Que horas são? Nossa, tá cedo, eu tô falando, que beleza! Mais tarde a gente conversa mais um pouco, agora eu vou ler mais e meio. O cérebro busca toda essa sincronicidade, busca toda essa conexão e quando você consegue juntar a música ao ritmo e ver que deu certo, se vocês pudessem ver de forma gráfica o que acontece, só dá pra ter certeza se você vivenciou algo. Então eu tô dizendo algo que eu vivenciei e uso pra mim hoje muito, por isso que às vezes eu quero me pegar chateado, uma sensaçãozinha pequena de deprê. Eu fico falando coisa que eu acho aqui, porque senão eu vou ficar procurando, tá? Eu sempre digo pra você, se você vai no especialista e ele fala ah, eu acho, foge dele. Você tem que ir no especialista ou procurar um profissional que tenha certeza do que ele está dizendo. Aí, eu ia esquecendo de dizer outra coisa mais importante, evita o Alzheimer, evita a demência, acelera os seus pensamentos, não fazendo que o seu pensamento fique acumulado, acelera os seus pensamentos de forma positiva e não fazendo um pensamento chocar no outro, não. porque quando você faz uma aula de step, uma aula sincronizada com o ritmo, o seu... Ai, a ginástica solta a cabeça, destrava o pensamento, é... como é que se diz? Coloca graxa nas engrenagens, lubrifica as articulações. aqui, ó. Vamos ver se ele pega. Ele é mais lesão. Juscelina, você é muito inteligente, né, Juscelina? Hã? Você quer outro biscoitinho? Hã, cachorra! Aqui, ó. Ó. Aqui. Você também quer? É isso? Tô. Maravilha.